Eu vou bem mais perto, não, primeiro eu vou um pouquinho mais longe, espera aí, espera aí, vocês estão cada vez maior em vez de diminuir, vocês são gigantes, vocês são gigantes de natureza, fala uma coisa pra mim. Olá Brasil, Brasil Brasil, vocês são da onde? Eu sou da Paraíba, e ele é de São Paulo, São Paulo, Brasil. Cabeças pensadas, precisamos.